A CIDADE NO BRASIL Quem te salvará? Do seu destino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo sofre namorado E iria ajudar pelas guerras E remanescer seu destino Lacrimalizando em toda a África Esse é o juro do meu povo Esse é o juro do meu homem Esse é o juro do meu homem Tempos complicados que vão além da nossa mente Sinceramente, nunca se fala honestamente Jovens acabados é o que se vê infelizmente Guerres de todo lado é o que se vê atualmente Capo delegado, o que se passa contigo hoje? Será que nos remete novamente? 64 E a partir daí houve o tiro da independência Só que desta vez é para uma nova escravatura O que nós fizemos para merecer tanto? Tantas lutas empatadas e portanto O povo continua na miséria e sofrimento Enquanto se combate a insurgência por aí A vida está elevada mais que as águas do oceano Família destruída, dispersadas pelas guerras Governo fragilizado pela vasta corrupção O estado debilitado pela alta dependência Os líderes lutam pela liderança O povo sofre da miséria Arrastada pelas guerras E não cessam de jover Lágrimas que são nem toda a África Esse é o choro do meu povo Esse é o choro do meu povo Esse é o choro do meu povo Algo realmente que não é fácil de analisar Vejo o que se passa no continente europeu A falta de humildade tem se levado ao colapso Mas o grande mal vem dos líderes africanos Todos eles com o tempo se perderam O que se passou com as grandes ideias? Libertar a terra, o povo e a mente Só que nos metemos numa nova escravatura Num jogo mais pesado que de toda a raça branca Onde estão as várias doações? Onde estão os lucros dos mineiros? O que se faz com o dinheiro dos impostos? Apenas os ministros do governo que engordam O presidente e a sua comitiva Enquanto a mim já não sei o que dizer Apenas esperando nessa terra o seu descanso Hoje vem luta pela liderança O povo sofre na miséria A arastada pelas terras E não se é som de chover Lá vem mais de sangue em toda a África Esse é o choro do meu povo Esse é o choro do meu povo Esse é o choro do meu povo Hoje vem luta pela liderança O povo sofre na miséria Arrastada pelas guerras E não ser só bicho ver Lágrimas de sangue em toda a África Esse é o choro do meu povo 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 Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue